Olá, meus amiguinhos, boa noite a todos vocês, bom dia a todos vocês, boa tarde a todos vocês, depende do horário que vocês estiverem assistindo aí, agradeço desde já pela audiência. Hoje nós vamos estreando, nessa quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, estreando o nosso programa, o nosso quadro, Giro Brasil e Mundo, que é um momento onde a gente vai trazer aqui um resumão das notícias do mundo e do Brasil nos últimos sete dias, os destaques do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos estreando aqui então esse nosso novo quadro, esse nosso novo programa, depois da nossa vinheta. É isso aí, vamos lá, vamos começando desde já então. Agradecendo a todos vocês aí que desde já estão dando joinha aí no vídeo, deixando seu comentário, deixando seu like aí. Vamos começar falando sobre um acidente incrivelmente inusitado, né, envolvendo trem e carros. Mas não foi exatamente um acidente como você pode estar imaginando aí, um caminhão, um trem que bateu em veículos, não. Um trem com 33 vagões que levava carregamento de picapes F-150 acabou descarrilando. Assim, centenas de veículos foram completamente destruídos e descartados. O trem estava transportando aí, como a gente pode ver nessas imagens, automóveis novos, né, da Ford, e que sofreram perda total. A Patrulha Rodoviária de Missouri confirmou que não houve feridos nesse acidente, desse descarrilhamento dos trilhos, dos vagões, desse trem. Mas há uma investigação em andamento para tentar explicar esse descarrilhamento. A gente tem aqui uma imagem das caminhonetes, né, dentro dos vagões. Além das unidades da F-150, vans transit também foram vistas no local a princípio, né, também estavam dentro desses vagões. Mas, por hora, o que se sabe é que a maioria dos itens que haviam dentro desses trens, desses vagões eram caminhonetes da Ford F-150, e também tinha trigo nesses vagões. Mas a grande maioria eram de veículos de automóveis aí, prejuizão sem tamanho para a Ford, né. Bom, vamos falando agora de um... Quem é que não conhece o Bob Esponja, o Patrick, né, o desenho animado? Cientistas marinhos avistaram uma esponja do mar amarela e uma estrela do mar rosa pendurados em uma rocha no Retriever Steemont, no Oceano Atlântico, cerca de 320 quilômetros da costa de Nova York, nos Estados Unidos. A união dos animais fez com que os cientistas lembrassem, né, imediatamente dos animais, dos personagens, o Bob Esponja e do Patrick, a famosa animação do canal Nickelodeon. Os mergulhadores da equipe do navio Oceanus Explorer, da NOA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, encontraram os animais enquanto examinavam o monte submarino a bordo de um veículo operado remotamente e uma expedição na costa americana, então. Então tá aí a imagem do Bob Esponja e do Patrick da vida real, né, da vida real, pra quem não acreditava que era apenas um personagem, eles existem, minha gente. O Patrick e o Bob Esponja existem. Só não tava ali o Lula Molusco, né, e nem aquela esquilinha com a capacetezinho lá de astronauta. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, falando em cientistas, em pesquisadores, a imagem de um leãozinho. Vejam só, já vou explicar pra vocês por que a gente tá falando desse leãozinho. Vejam só que bonitinho, o filhotinho de leão, né. Aí eu pergunto pra vocês qual a idade que vocês acham que tem esse filhotinho, por esse tamanhinho aí. Três meses, cinco meses, não sei, vocês talvez não sejam grandes entendedores de leão, eu também não sou, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que esse leãozinho tem 28. Não são 28 anos também, são 28 mil anos de idade. 28 mil anos de idade. Pesquisadores russos divulgaram os resultados de um trabalho de estudo desse filhote de leão das cavernas, um animal que viveu nas regiões congeladas da Sibéria há 28 mil anos, então. Ele está batizado de Esparta, esse gatinho, né, vamos dizer assim, ele está tão bem preservado graças ao solo permanentemente congelado da região que parece estar até dormindo, e parece realmente que ele está até dormindo, né. Tem uma outra imagem aqui que mostra um pouquinho mais de perto aí a carinha dele. Segundo a CNN, o Esparta e um outro filhote de leão das cavernas chamado Boris foram encontrados em 2017 e em 2018 por caçadores de presas de mamutes nas margens de um rio russo. Inicialmente, se acreditava que eles eram irmãos, já que eles estavam apenas 15 metros um do outro, né, mas estudos posteriores concluíram que o Boris, que não está tão bem preservado assim quanto o Esparta, que a gente vê aí na imagem, então, é o Esparta, né. Ele é bem mais velho, ele tem idade estimada em 43 mil anos de idade. 43 mil anos de idade. O pesquisador sueco, como é o nome dele, o pesquisador sueco, temos aqui a imagem, né, acabei de colocar, o Lovdalen. O Esparta é provavelmente o animal da idade de gelo mais bem preservado, já encontrado e está menos impactado aí com as ações do tempo, né, está praticamente intacto, né, exceto pela pelagem dele, que está um pouquinho emaranhada. Até os bigodes foram preservados, segundo o cientista. O Boris está um pouco mais danificado, mas ainda assim está muito bom. O professor de genética evolutiva no centro de paleogenética em Estocolmo, na Suécia, é autor também de um novo estudo sobre esses filhotinhos. Surpresa, né, 28 mil anos de idade. Um outro caso aqui que também causa uma certa surpresa e espanto vem do Japão, a cidade de Fukuoka, no Japão. Então, foi cenário de um assassinato, no mínimo, bizarro. Um homem de 59 anos de idade foi preso após ter percorrido quase todo o país para fugir da polícia. Junji Matsumoto tornou-se famoso na mídia japonesa após assassinar seus pais de 82 e 87 anos de idade. Eles atrapalharam a sua sessão de anime. Essa foi a causa do crime. Vocês não entenderam errado. O rapaz, ele estava, um homem, um senhor já de 59 anos de idade, ele estava assistindo uma maratona, estava maratonando o anime, que é um desenho animado, japonês, quando interrompido pelos pais, resolveu matá-los. A gente tem imagens aqui de câmeras de segurança e também imagens ali dos pais. Em depoimento à polícia, o Matsumoto, que está ali de bicicleta, disse que era um incômodo. Sempre que ele assistia anime, os pais interrompiam ele. Aí ele disse para a polícia que ele não aguentava mais. A declaração foi divulgada pelos jornais locais, que também deram detalhes sobre a família. Além de viverem juntos, os pais recebiam suas respectivas pensões e necessitavam de cadeira de rodas para a locomoção. O estopim para o crime foi um pedido do pai, que queria ir ao banheiro e pediu ajuda para o filho, mas no momento não era o ideal para o Matsumoto. Ele estava maratonando o anime. Durante uma boa cena do desenho, ele disse para a polícia meu pai me chamou várias vezes para cuidar dele, porque ele reclamou de mim e eu o matei. Após a discussão com o pai, que foi enforcado com um cabo de energia elétrica, a mãe também acabou sendo assassinada. A gente tem imagens dos dois aqui, né? E o cidadão lá, numa tentativa de fuga de bicicleta. Três dias depois do ocorrido, o Matsumoto teria fugido de casa usando, então, essa bicicleta. Depois, tentou desaparecer, pegando trens nas cidades de Shizuoka e Yamagata, e por fim até Akita. A perseguição foi iniciada quando os policiais encontraram os corpos das vítimas dentro de freezers industriais, dentro da casa da família. Que situação, hein, minha gente? Uma outra situação aqui serve até de utilidade pública, né? Porque pode acontecer com qualquer um. Então, é importante a manutenção, é importante estar de olho. O casal morreu dentro de um motorhome, aqui no Brasil, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A Sônia Oliveira, de 61 anos de idade, e o Ricardo Abreu, de 63. O casal, então, foi encontrado morto dentro desse motorhome estacionado em uma rua de Gramado, em um local próprio. Mas, segundo a família, eles pretendiam se aventurar, percorrendo várias cidades do país, dentro desse veículo, né, que demorou dois anos para ficar pronto aí, produzido e almejado, sonhado pelo casal. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a investigação já indica que ambos morreram asfixiados por intoxicação de monóxido de carbono vazado para dentro do motorhome. A Sônia era secretária municipal de educação de Gravataí e o Ricardo estava aposentado. Os dois foram achados já sem vida. Segundo ainda a Polícia Civil, a família notou algo de errado com o casal na terça-feira da última semana, já que a data prevista para a viagem seria segunda-feira, né, para o fim dessa última viagem, né, seria a segunda-feira. Então, parentes das vítimas e investigadores arrombaram o veículo e viram os corpos. O Instituto Médico Legal ainda não finalizou o laudo, mas segundo a Polícia Civil, a causa da morte já foi confirmada como asfixia por intoxicação de monóxido de carbono. Que, provavelmente, né, segundo os policiais ainda, eles estavam dormindo, não perceberam que o gás entrou no motorhome, ao que tudo indica a cena do fato. Ele morreu dormindo mesmo e ela ainda, né, teria tentado fugir, mas caiu no corredor do veículo. A perícia da Engenharia Mecânica constatou defeitos no aquecedor de água, o que levou a essa combustão errada, gerando o monóxido de carbono para dentro do veículo, segundo o delegado Gustavo Barcelos, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Né, lamentável aí. Uma outra ocorrência que, infelizmente, é leve, né, é tranquila, apesar de muita gente ter medo de avião, mas não foi para tanto. Uma colisão entre dois aviões, só que em terra ainda. Aconteceu no aeroporto de Lhéus, na Bahia. Uma das aeronaves manobrava quando bateu na asa da outra, que estava paradinha. Ninguém se feriu. Os voos tiveram que ser cancelados, né, por causa desse acidente. É óbvio, para as aeronaves terem que ser avaliadas, né, e todos os ocupantes dos dois aviões foram manejados para outros voos, né, e aí tudo não passou, na verdade, de um susto. Um avião batendo no outro, porém, e terra, né, ou seja, você já pode dizer que sobreveu a uma batida de avião? Bom, falando aqui em avião, a gente fala agora sobre uma apreensão, né, de um material que estava indo para... via aeroporto, né, a alfândega da Receita Federal em Viracopos aprendeu cocaína em um carregamento de 78 quilos de sabonete. É isso mesmo que vocês estão vendo aí na imagem. Dentro do sabonete, aqui amarelinho, estava nada mais, nada menos do que cocaína. A carga tinha como destino a Holanda, estava prestes a voar para a Holanda, mas foi interceptada dentro desses sabonetes. Havia cocaína, então. Olha a audácia, né, a gente tem visto aí o pessoal tentando passar drogas dentro de carga de couro, de couro, couro bovino, enfim, né, estão sempre tentando usar da criatividade aí para levar as drogas para fora do Brasil. Bom, agora falando ainda fora do Brasil, vamos aqui para a nossa última informação. Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona, ele agora é jogador do PSG, da França, né, o Paris Saint-Germain. O Messi, depois de 21 anos de carreira, deixou o Barcelona desde que ele começou lá, acho que com 3 aninhos de idade, né, chegou no Barcelona, jogou até agora e saiu. E nesta terça-feira, já figurava aí como um atleta do Paris Saint-Germain, né, foi quando ele chegou a Paris na última terça-feira para preparar aí com os exames e tudo mais, já chegou usando até essa camiseta ali que tem uma frase, um bordão do Paris Saint-Germain. E dito isto, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês aí pela audiência, mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo e também, para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E não basta se inscrever, é preciso ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. É isto aí, não esqueçam de seguir a nossa programação no YouTube, a gente está tentando, estreando nessa semana ainda nossos novos quadros, para quem não me conhece, para quem não conhecia, está caindo de paraquedas através do Twitter ou do YouTube. Eu sou Alex Hesch, eu tenho um veículo de comunicação na cidade de Penha, Santa Catarina, do Beto Carreiro World, e estou agora abrindo o nosso conteúdo, que antes era diariamente sobre a cidade e a região. estamos fazendo semanalmente, trazendo aí um dia para assuntos nacionais, internacionais, outro dia para notícias do Estado, e alguns dias da semana para notícias ainda, apenas da cidade de Penha e também das cidades vizinhas. Siga a nossa programação, vamos tentar trazer vídeos de segunda a sexta às oito horas da noite, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado, não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo, se inscrever no canal, tem também as nossas redes sociais ali para vocês seguirem, e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto